Estou explicando aqui a estatística, né? O Mina, ele não jogou todos os minutos dessa Copa, ele começou na estreia, derrota da Colômbia, ele estava na reserva, ganhou a posição titular do Murilo, agora ele joga com o Sanches do lado, e ele tem mais gols que o Messi na Copa, tem mais gols que o Gabriel Jesus, mais gols que o Weimar, mais gols que o Weimar, então, é, o palmeirense especial sabe muito bem dessa qualidade.